A primeira panquecaria de Joinville, que panqueca! São mais de 30 sabores, entre eles doces e salgados, sempre com produtos de qualidade e muito bem selecionados. E a Andréia estava me contando que existe até panqueca de salmão, eu desconhecia. Sim, trabalhamos com panqueca de salmão, que é uma delícia, tem um acompanhamento que pode optar por champignon ou por palmito, com molho branco, com molho vermelho. Tem também as de filé mignon, que é uma delícia. Enfim, são várias as combinações. E de repente você que está assistindo em casa e fala, poxa, não posso comer que eu estou de dieta. Pode sim, porque também tem massas integrais. Isso, panqueca light. O pessoal que faz academia, a gente tem, optando por uma panqueca sem queijo, com molho vermelho, ela fica bem leve. Esse molho vermelho, ele é feito, detalhe, ele é feito com tomates mesmo, vai bem pouca gordura, é isso, Andréia? Ou é isento de gordura? Ele é bem pouca, na verdade a gordura não tem nenhuma, porque é só o produto mesmo, que é o tomate, a cenoura e o cheiro verde, que é feito do próprio, todos os nossos molhos são bem naturais mesmo. Bem leve. A Andréia estava me contando também que a preferida das crianças é a de confete, que ela é toda coloridinha. Isso, a gente decora o prato, daí o pessoal, as crianças e crianças o adoram, as de confete, vem colorido, é uma delícia também, de confete, adições de valsa também, é bem gostosa. Ou seja, tem também os sabores doces para você experimentar. Diante de tudo isso, eu fico morrendo de vontade de experimentar essa panqueca agora. Vamos, vamos, vamos experimentar uma panqueca. Fica também o convite pessoal para conhecer a casa. Então vamos agora só passar o endereço, Andréia? É, fica na rua 15 de novembro, 2654, esquina do Acampo Salles, no bairro Glória. E quem quer pedir a panqueca em casa também pode através do telefone. Isso, no 3455-3000. Então agora é minha vez de experimentar essa panqueca. E quem quer pedir a panqueca?